Música Esse encontro aqui da Fundação Lauro Campos com os vereadores, vereadoras eleitos é uma oportunidade para avaliarmos a campanha eleitoral, os resultados dessa campanha e os compromissos que os mandatos passam a assumir a partir da posse do próximo ano e nos prepara inclusive para as tarefas e responsabilidades que agora mais do que antes estão colocadas para o PSOL Nós somos uma proposta socialista e que hoje é a principal, se não a única referência no campo democrático popular, nos coloca a responsabilidade e o compromisso de correspondermos a essa confiança que o povo nos colocou nos ombros, não só enquanto mandatos, mas enquanto partidos é frente a uma crise profunda que o país enfrenta E a perspectiva de se evitar perdas e conquistas importantes dos trabalhadores, das trabalhadoras, dos aposentados do povo brasileiro, porque o que está em jogo são exatamente essas conquistas, esses direitos e a democracia e a preservação do Estado Democrático de Direito em nosso país Por tudo isso, a Fundação, com essa iniciativa de reunir suas lideranças de base nas cidades, em todo o país é a melhor forma de nos preparar para o enfrentamento que está dado aí, seja em relação à crise profunda que está colocada no dia a dia do povo brasileiro, mas sobretudo a expectativa, a esperança a possibilidade de mudanças a partir da nossa presença junto com o povo e ponderando a organização autônoma, independente do povo brasileiro para que se dê um salto de qualidade a partir da espiral dialética da história que é isso que nos faz ter esperança, ter perspectiva e ter a certeza de que é possível mudar e mudar desde já a partir de mandatos populares, referendados, apoiados e legitimados pelo apoio da população brasileira para que se tornassem com khabar